Não posso mais ficar nessa situação E quando eu digo sim, você sempre quis Será que eu tô perdendo a vergonha na cara? A vida é desse jeito e você quis assim Eu cuidei de você e esqueci de mim Agora você vem querendo passar a barra Pra mim não tem mistério, eu tô falando sério Preciso apagar o sentimento, o sentimento Com ausência, marcas desse amor Melhor eu ir embora, eu tô caindo fora Preciso apagar o sentimento, o sentimento e as lembranças E você deixou Mas você pode chorar, chorar, chorar E eu nem quero saber Você precisa entender que eu preciso viver É melhor ir embora Mas você pode chorar, chorar, chorar E eu nem quero saber Você precisa entender que eu não posso perder A vergonha na cara A vergonha na cara Sucesso com o bando 3 Sem comparação É, não posso mais ficar nessa situação E quando eu digo sim, você sempre diz não Será que eu tô perdendo a vergonha na cara? É, a vida é desse jeito e você diz assim Eu cuidei de você e esqueci de mim Agora você vem querendo passar a barra Pra mim não tem mistério, eu tô falando sério Preciso apagar o sentimento, o sentimento e a tua ausência Marcas desse amor Melhor eu ir embora Melhor eu ir embora Eu tô caindo fora Preciso apagar o sentimento, o sentimento e as lembranças E você deixou Mas você pode chorar, chorar, chorar E eu nem quero saber Você precisa entender Que eu preciso viver É melhor ir embora Mas você pode chorar, chorar, chorar E eu nem quero saber Você precisa entender Que eu não posso perder A vergonha na cara Mas você pode chorar, chorar, chorar E eu nem quero saber Você precisa entender Que eu preciso viver É melhor ir embora Mas você pode chorar, chorar, chorar E eu nem quero saber Você precisa entender Que eu não posso perder A vergonha na cara A vergonha na cara